Da minha amiga Marta Tatini, seja bem-vinda. Olha, prazer tão grande, porque você é uma profissional tão bacana, tão especial, é verdade. Tem muita gente, a gente traz pessoas muito legais, eu gosto de todo mundo. A gente tem hoje um cardápio recheado de profissionais aqui, que eu fico muito feliz. Mas eu sei que você pensa sempre até porque você leva uma vida diferente, né? Você não come nada animal, né? Então você pensa pra que tudo tenha sabor, sem que tenha coisas que, na sua opinião, você não curte pra você, né? Então a alimentação, gente, fica tão variada, a gente pode brincar com tanta coisa que a gente deixa pra lá, né? Que é o caso das nossas receitas de hoje. Eu tava até brincando ali com a minha irmã, assim, ah, a gente não consegue parar de comer porcaria. Consegue sim, se as coisas forem boas, entendeu? Parece porcaria, mas não é, vamos pensar assim, que aí eu acho que fica mais fácil. Eu ando falando com o pessoal, falei, então, dá pra comer coisas boas com sabor. A pessoa tem esse mito de achar que coisa natureba é porcaria sem gosto, entendeu? Bom, por onde você quer começar? Então é o seguinte, eu trouxe hoje essa receita, é do chefe Fábio Scorza, que é meu parceiro, trabalha junto, ele é maravilhoso. E uma é minha e uma é dele. Eu trouxe dois patê, eu trouxe a pimenta e o patê. A pimenta, né, eu tava conversando com a doutora Gisela e a gente, e eu adoro ela, eu leio tudo dela também. Olha que bacana. Eu pesquiso muito essas coisas e foi legal a gente ter se encontrado aqui, né? Porque a capseína da pimenta, ela ajuda a pessoa, inclusive, a emagrecer, entendeu? E a tirar dores do corpo, tudo. Ela é anti-inflamatória também. Eu acho que tem um pouco de gengibre, né, na receita. Gente, essa pimenta é fantástica, vocês sabem o perfume, o aroma. Isso, essa pimenta serve até pra quem não gosta de pimenta, porque ela dá aquele boom da pimenta, mas ela não fica o ardor. Entendi, que é o que muitas vezes a pessoa não gosta. Entendeu? Então a gente começa assim, eu vou te explicar uma coisa. Então assim, uma... Vamos começar então com a pimenta. É, primeiro eu começo com um pouquinho de azeite aqui. Tá. Tá? Pra gente dar aquela refogadinha. Eu acho que tá certo aí, né? Tá, vou aumentar um pouquinho, mas eu acho que já tá quentinha. Vamos lá. Tá? E a gente vai colocar a cebola. A cebola não precisa, eu gosto sempre da cebola, e ele brincou comigo. Não é pra torrar a cebola, hein? Porque eu gosto da cebola mais torradinha, mas pra pimenta não precisa. Nós vamos fazer uma conserva dela. Ah, essa pimenta tá dando tanto sucesso lá que o povo tá querendo que eu faça vidrinho pra vender. Pra vender, eu posso imaginar. Mas é bom, mas quando eu experimentei, eu falei, você tem que ensinar. A gente chama pimenta asiática, né? Porque a gente pôs tanta coisa aqui, né? Olha que legal. E aí a gente pode guardar... Quanto tempo pode ficar guardada? Olha, do jeito que eu vou mostrar aqui, depois quando tá pronto e higienizado o vidrinho, você põe ele pra ferver numa água, até ele pegar aquela pressão pra ficar naquela temperatura certa. Quando você tampar e ele fizer aquele ploque assim, que o vidro se conserva, ela dura uns três meses. Olha, legal. Entendeu? Até mais, às vezes. E quem gosta de pimenta vai colocar todo dia, pode ter esse tipo de pressão. É, quem não aguenta... Eu coloco todo dia no meu feijão, né? Que é a minha carne. Então, ó... Olha lá, é pimenta dedo de moça, aí a pessoa fala assim, Ai, mas não é forte? É, mas não é. E eu uso com semente tudo. Tá, não precisa tirar a semente. Ela garante que o ardor... Vai melhorar. É, não vai ficar ali consistente. Tá, enquanto ela tá derretendo aqui, ó, vou explicar pra você. Aí a gente vai pegar. O que que eu fiz? Eu joguei água fervendo no cardamomo pra ele inchar. Pra eu poder bater. É super simples. Tudo, enquanto ela tá derretendo, a gente vai fazer isso. Tudo isso vai batendo. O cardamomo, a gente encontra hoje no supermercado? É mais difícil? Não, acho assim. Acho em Casas Verdes, no... Você sabe o que é... Tá, de produtos naturais. Se as pessoas não sabem, o cardamomo é aquela sementinha indiana, dentro tem umas sementes, ó. É, a gente faz o momento em pó, né? Tem muito em pó, né? Isso. Mas a gente vai usar ele com a casca e tudo. Tá legal. Pra pôr ali. Tá legal. E ele inchou, ó, ele inchou, tá molinho. Tá bom? Tá bom. Bom. E ele é picantinho também? Vamos, quer experimentar? Quero. É uma delícia. Isso aqui a gente come... Toma antes de tomar café. Daí eu vou colocar lá o cardamomo com essa água já. Gostei. Bom. Aí eu vou colocar o gengibre. Tá. A gente pôs umas lâminas pra mostrar. Interessante. Nossa, um sabor nunca... Na vida. Não é gostoso? Bom. Ele é bom pra saúde também. Gengibrinho, então. Aí eu peguei aqui duas tangerinas. Tá. Daquela carioca. Tá. O suquinho delas, então. E um pouquinho da casca. Tira a casca com isso aqui, ou com alguma coisa, pra que não fique o branquinho. Tá. Tá? Da casca. Não precisa ser super, assim, ah, meu Deus. Mas é mais pra... Essa é a casca da... Da tangerina. Da tangerina também. Tá. E daí o suco de um limão siciliano. Uhum. E a casca do limão siciliano. Nossa, vai com um monte de casca. Olha que delícia. Eu aproveito tudo, né? Nossa, maravilhoso. Aí... O maracujá ainda não. Não, o maracujá vai por último. Vamos lá. Ih, tá desligado? Não bate nada, se tiver desligado. Peraí, vamos lá. Peraí. Vê se essa tomada... Deu certo? Deu. Não, deu não. Evair! Evair! Deu pau aqui, Evair. Problema tem. Pode entrar aqui, Evair. Não, tô ligado. Aí, ó. Quer ver? Tá ou não tá? Esse liquidificador me sabotaram. Ele é o novo? A cara da Luzinha. Vamos fazer outra coisa. Bota outra aí. Bota outra base aí. Não tem problema. Peraí. Depois a gente troca. Ah, esse aqui tá funcionando. Aquele ali não tá, não. Não tem problema. É ao vivo. A gente tá avisada. Nós vamos parar lá no CQC, no Rafa e Abaços. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Eu adoro o CQC. Eu também gosto. Mas todo mundo do CQC, olha lá. Evair entra e vem, vem, matei. Vem o bar, vem todo mundo ajudar. Tem problema não. Vamos lá. Não tem problema. Voltamos pra cá. Isso. A gente tem um reserva aqui. Em gastronomia, nem tudo é perfeito também. Todo sol, parceiro. A gente queima as coisas. Martinha. Gente, ó. Olha. Depois de tudo, né? Depois de tudo isso. A gente pega esse suco todo e vai jogar na pimenta, ó. Pra você ver como é. Nossa, menina. E aí, pra ela engrossar, que ela dá uma engrossadinha, você pega o suco do maracujá. Tá. Se você não tem, ou não tá na época, pode usar o suquinho natural. Mas eu prefiro o maracujá mesmo. Qual a sementinha? A polpa, né? Tá. Tudo. A polpa, tudo. Ele engrossa agora. Então, manda a bala aí. Agora ela vai engrossar, ó. Vou até aumentar aqui. Aumenta aí. Menina. E aí, isso aqui já tá pronto. Que delícia. Daí, o que você vai colocar? Mais azeite, colocar num pote higienizado. Tá. Deixar ela ferver dentro do pote, até ela atingir uma temperatura, tal. Que é pra... Pra ela pegar... Virar conserva. Isso, virar conserva. E aí, você coloca isso, mas jogando na comida. Isso, vai jogando na comida. Quase nada, ó. Tá pronto, ó. E aí, ó, ela fica assim, ó. E o perfume que tá aqui, olha isso aqui. Olha como ela fica. Doutora Gisela Savioli está esperando só pra experimentar esse resultado. Olha como ela fica. Vai claro, né? Vai secando, conforme vai deixando aqui. A gente não vai ter o tempo pra ela ficar nesse ponto, mas ela chega a ficar assim. Mas ela vai secando, 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 até ela ficar assim, porque o maracujá é engrossa. E o maracujá, o cardamomo, eles tiram aquele ardor. Então, tem gente que não come pimenta e que fica com aquele ardor. Deixa eu explicar o pesto. O próximo é tudo no... É tudo no licificador. É batidinho, é rapidão. Olha lá. Azeite, pesto. Pesto comum. A gente vai pôr um pesto, né? Um azeite. Tem que ter azeite. Em vez de eu usar o pinhole, eu uso castanha. Duas castanhas. Tá. Dois dentinhos de alho. Aqui, como é pouco, eu vou pôr um. Mas são dois. Você tem que pôr um pouco mais de azeite. O azeite é a base do pesto, né? É, a base do pesto. Então, escolher um bom azeite. Esse aqui é um azeite 0,02, que eu uso lá no restaurante. Tudo lá é feito com esse azeite. Inclusive, eu uso em mim mesma também. Sério? Olha. Martinha, é toda natural, gente. Eu passo no rosto. Olha que legal. Aí você bateu. Massala. A massalinha que é aquele... Aquele pozinho. Que você coloca com vários temperos. Quem quiser pode entrar em contato com a Marta, ela passa. Mas é brincar com temperos, né, Martinha? Esse salzinho de ervas. Tá? Vai brincando. Pronto. Ou pode ser o sal do Himalaia. E aí a gente bate com o manjericão. Põe umas folhas de manjericão. Manjericão fresquinho. Fresquinho. Lá e pronto. Hum, que delícia. Bate certo. E sobe o som. Aí, ó. Vai colocar o tofu. Tá. Aqui já é um pesto. Eu gosto dele meio pesaçudinho. Pode bater mais. Tá. Aí eu coloco tofu. Eu acho que pra essa continha. Poderia botar um pouquinho de biomassa aí? Ponho também. Nossa. Não tem problema. A gente vai dando aquela mexidinha. Esse é o segredo. Você coloca o tofu. Ele que vai dar, então... Olha, gente. Isso aqui é um patezinho. Um tempero pra você colocar em comida. Se você gosta mais pedaçudo, ele pode ficar assim, tá? Pedaçudinho, ó. Ou bem, bem creminho. Ou bem batidinho, que nem eu fiz lá. Tá. Eu vou experimentar. Porque a gente tá... E a dica é assim. Vai colocando mais tofu. Isso. Ou azeite. Tá. Tá. Pronto. Agora tá. Eu vou... Se você quiser colocar num potinho, mas eu vou experimentar o que tá ali. Olha que mesa linda. Ela trouxe já com focaça e tudo mais. Ah, eu trouxe uns crostines que a gente faz lá. Convida todo mundo pra ir lá conhecer o restaurante, por favor. Porque depois disso tudo que você contou, da biomassa de banana verde, dessas delícias, todo mundo querendo ir lá. E nesse tofu aqui, peço de tofu, a gente coloca biomassa também, viu, doutora? É que eu esqueci de trazer biomassa, mas resolvei. Mas pode, porque já é mais um lugar. A gente coloca biomassa. Nas massas da pizza integral que eu tenho lá, a gente coloca biomassa. Eu tenho pizza sem glúten. Vem. Pizza sem glúten. E não, agora não. Mas eu quero que você convide todo mundo. Então, a gente tá lá na Vila Madalena, na Inácio Pereira da Rocha 15. Tá. O telefone é 25060136. De novo? 25060136. Nome do restaurante, diga lá. É Tayoba Gourmet. Tá, é a cara, gente. Isso é a pizzaria. Tudo de bom. Tem massa integral, tem pizza integral. Tudo saudável. Eu só queria fazer um negócio. Diga. Ai, que é de Verinha, que sempre me assiste. Ela pediu que você mandar um beijo pra ela. Como é o nome? Vera. Verinha? Verinha. Um beijo, obrigada pelo carinho.